Olá, tudo bem? Rodrigo aqui, falando só no concurso da Prefeitura de Xancherê, Santa Catarina. Segue as informações e dicas. As inscrições valem até o dia 22 de novembro de 2021. Se você ainda não fez, colar até o site da banca Consupan. Tá bom? Vou deixar o link na descrição desse vídeo, logo que já cai lá no site da banca, se você ainda não fez a inscrição, já garanto sua participação, beleza? A prova objetiva e de títulos, a depender do cargo, a avaliação de títulos, você tem que ver aí. Tá legal? O edital, com maior detalhes, vai ser 16 de janeiro de 2022. Então, as provas objetivas, só 16 de janeiro. Você tem tempo de sobra para estudar. Tempo de sobra, tá legal? Olha só, quais são os cargos aqui contemplados? Ó, agente de defesa civil, arquiteto, assistente administrativo, considero bastante vagas. Para um concurso local, 14 vagas, mais cadastro, top. E vai ter uma vaga reservada aqui para a pessoa com deficiência. Vai tirar R$ 2.345,85. Tá acima do mercado aí fora. Vale a pena você fazer. Tem assistente pedagógico, tem aqui assistente social, auxiliar de biblioteca, bibliotecário, bioquímico, contador. Contador ganhando bem, mais de R$ 6.000. Dentista, dentista top, mais de R$ 10.000. Desenhista, projetista, educador social, enfermeiro. Olha só a enfermagem. Enfermagem tem sempre concurso. Vai tirar aí mais de R$ 4.000. Engenheiro aqui, diversas especialidades, tirando mais de R$ 6.000. Fiscal de meio ambiente, fiscal de obra, fiscal de tributos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, instrutor de artes, médico, mas também tá top, né? Vai entrar, ele tá rico. Mais de R$ 18.000. Motorista, nutricionista, professor 1. Professor 1 tirando mais de R$ 3.000. Tem aqui professor 1 também, outras... Área 2, né? No caso, área 2 vai tirar R$ 1.614,42. Aí tem aqui área 3, né? Professor. Aí depois você vê aí com maior detalhe. Área 6 também. Professor modalidade esportiva. Psicólogo, técnico de alimentos, técnico de enfermagem, técnico de ensaneamento, técnico de segurança do trabalho e técnico de laboratório de análise clínica e terapeuta ocupacional. Padrão também, mais de R$ 3.000. Alguns cargos aqui, ah, cadastro de reserva, mas você faz e deixa o nome na lista da aprovação, porque a prefeitura vai aproveitar a lista. Tem que ter uma visão otimista quanto a isso. Tá legal? Como você vai estudar? Você vai pegar o edital. O edital não tá tão puxado. Tá tranquilo de estudar. Baixa as provas da Banca Consulpan. Que concurso, PCI concursos. Tá legal? Pra você estudar um material bom, Google, YouTube. Se você quiser também, tem a postilha aí na descrição desse vídeo liberado pra download. É a melhor pra você estudar pra esse concurso. Tem tudo que você precisa. É um material excelente, didático. Vai ajudar você a ter a melhor preparação. Tá legal? Outra coisa. Não fica com medo, preocupado. Ah, eu nunca fiz concurso. Mas sempre tem uma primeira vez. Você vai fazer pra alcançar o quê? Alcançar a excelência. Essa aqui é a ideia. Aí você vai pegar ali o material, vai estudar. Você vai participar dessa prova. Vai se inscrever pra outros concursos também pra ir pegando experiência. É assim que as coisas funcionam. Beleza? Tem que fazer acontecer. Papo de concursado aqui. Fechou? Então, é isso que eu tenho pra falar. Pega a sua caneta, ó. Fazer seus resumos. Faça questões. Dê aqui os sites. QConcurso. PCConcursos. É... Faça simulados também. Revise sempre o material. Tenha consistência pra você fixar o conteúdo. Ter rotina de estudos. Foque na qualidade, não na quantidade. E é isso aí. Dê o seu melhor. Fico por aqui. Espero ter te ajudado. Bons estudos. Deixa seu like e deixe seus comentários. Compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Qualquer dúvida, meu contato é sempre na descrição desse vídeo. À disposição. Fui! 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 Fui!